Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conheça, eu sou a Maru. Estamos chegando aí pra gente hoje, nesse vídeo especial, em tempo de quarentena, a gente tá fazendo uma máscara de TNT, tá? Se você tiver em casa, o TNT pra você fazer ou pode fazer de tecido. Nós vamos usar essa medida aqui, gente, ó. 22 centímetros por 17,5. Olha que fácil. Você vai pegar a régua de 22, riscou, mediu 17,5 e fechou o quadradinho certinho, tá? Vou fazer essa no TNT, gente. O elástico pra gente colocar vai ser só 17,5 centímetros, olha, tá? Lembrando que essa daqui dá pra você fazer até a mão, porque é muito fácil, gente. Não é difícil. É, vamos que vamos, gente. Tá clarinho o TNT, mas vai dar certinho, tá? Olha, a gente vai começar prendendo, olha, vamos prender o elástico aqui, a primeira pontinha dele, tá? E a gente vai passar a costura aqui, pra depois a gente puxar a outra, a outra do elástico. Lembrando que do lado, 17,5, ok? Vamos fazer pra gente doar. Muito de fazer pra ajudar, gente. Olha. Olha. Chegou aqui, gente, que vocês puxam, olha aqui, ó, aqui, tá? Que fácil. Pode retrocesso, vai ficar mais firme. Olha como fica, gente, tá? Fica embutidinho. Vamos do outro lado, mesma coisa, vamos prender aqui, primeiro, tá? Se você tiver a maquininha velha e usada, aí, gente, vou fregar ela e vou fazer máscara. Ou a mão também, gente. Tem muita gente fazendo já a mão. Olha. Retrocesso. Ok. Chegou aqui. Olha, gente, ó. Olha a alcinha. Deixa só um centímetro pra vocês tirarem pro sul. Olha aqui, ó. Vamos. Retrocesso. Vai ficar os dois lados assim, gente, ó. Tá? Aqui, a gente vai passar a costura todinha aqui. Pra gente fechar ela. Fechou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, gente, a gente vai costurar aqui. E daqui, aqui. Deixando espaço pra gente virar, tá? Vamos costurar aqui e daqui até aqui. Pra gente deixar o espaço certinho. Olha. O que eu faço, gente? Não é difícil. Olha como vai ficar. Olha o buraquinho que eu tô fazendo pra vocês. Fica assim, tá? E agora, gente, é só pra questão de... Pra não machucar. Vocês cortam o pontinho do elástico, tá? E vamos desvirar ela. Bom, gente. Aqui, eu peguei até um lápis, gente. Pra ficar mais fácil pra não evitar de pegar em coisas. Aqui, gente. E eu tenho que marcar três centímetros. Aqui. E aqui. Tá? Vocês marcou? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas pences aqui, ó. Só vocês fazerem assim, gente. Um centímetro, ó. Um. Tá? Prende com o pinetinho. Olha. Dois. Usa a segunda tensinha. Olha. E a terceira. Vai ficar muito certo. Tá? Olha aqui, gente. Essa terceira aqui, a gente vai prender aqui novamente. Olha. Como fica, gente? A primeira, a segunda, a terceira. Aqui, gente. De cá. Olha aqui. Já vai ficar formadinha. Olha que fácil. Já vai ficar bonitinha. Já. E formadinha. Olha. Primeira. O TNT não aceita ferro, gente. Se vocês for fazer de tecido, vocês façam as pences. Olha. A segunda já tá formadinha. E a terceira. Olha, gente. Agora, a gente vai passar. Olha como fica. Ó. Aqui, gente. A gente vai passar com o seu todinho aqui ao redor. Tá? Aí, a gente vai fechar os braços. Aí, a gente vai fechar os braços que ficou abertos. Olha que fácil. Aí, vocês façam bem no viradinho. E aí, a gente vai fazer as peixinhas. E aí, a gente vai fazer as peixinhas. Olha. Chegou aqui, você vira. Sempre que você tem prática nenhuma, você vai fazer pra toda a família que precisa. Principalmente os idosos, gente. Olha, gente. TNT é muito legal. O que você tem que descarta. Tá? Não passa pra ninguém. E lembra do que buraquinho que a gente deixou, gente? Agora, a gente dobra ele certinho aqui. O que buraquinho que a gente deixou pra virar é... Já não fechar ele. Olha, gente. Que fácil. Olha. Agora, é só a gente tirar as linhas. Olha. Um minutinho, você se faz. Já pode fazer aí pra vizinhas toda. Quem tem material, né? Quem não pode ir lá comprar também, né, gente? Então, gente. Se você gostou. É um tempo difícil, mas faz, ajuda as outras pessoas, tá? É época de doação. Então, muito obrigada a todos. Espero que tenha ajudado, tá? Qualquer dúvida, você existe no comentário. Se você quiser aprender outro modelo. Mas esse daqui é o prático, tá? Tchau. Beijo.